A gente vai começar com o nosso primeiro assunto falando o seguinte, que o INSS mudou as regras do empréstimo consignado para novos aposentados e pensionistas, né? Para evitar justamente o assédio de bancos, de financeiras que oferecem crédito descontado direto na folha e tudo mais, né? A Previdência paga 35 milhões de aposentadorias todos os meses no Brasil, todo mês no Brasil. Um dinheiro que entra no mercado, né? E que chama a atenção das instituições financeiras. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o crédito consignado, entendeu? Para você não ter erro aí, para as parcelas não serem descontadas na sua folha de pagamento sem às vezes você ter o controle disso, né? Todas essas mudanças que eu estou te falando foram publicadas no dia 31 de dezembro de 2018, mas vão começar a valer agora em abril, tá? Eu vou conversar com o meu amigo Marcelo de Luca, que é advogado e vai explicar tudinho isso para a gente. Tudo bom, doutor? Tudo bem, você. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde aos telespectadores. Para quem está lá em casa e não sabe o que é um crédito consignado, você pode explicar para a gente? Olha, um crédito consignado é uma modalidade de empréstimo que tem as parcelas debitadas direto na folha de pagamento do mutuário, né? Então seja ele servidor público, seja ele aposentado. Então as parcelas do empréstimo são debitadas diretamente na folha de pagamento. Qualquer pessoa pode fazer tendo uma folha de pagamento, pode fazer esse crédito? Qualquer pessoa pode fazer desde que ela esteja empregada e tenha um rendimento, um salário. E quem faz, quem empresta esse dinheiro são os bancos privados? São os bancos privados, mas também tem Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, eles também são autorizados a fazer essa modalidade de empréstimo. Entendi. Então e por que teve essa mudança agora? Porque realmente esse assédio em cima dos aposentados principalmente estava indiscriminado aí? Olha, o assédio ele é muito agressivo com relação aos aposentados principalmente, né? Por que? Como é uma modalidade de empréstimo que ela tem o desconto direto na folha de pagamento, a taxa de inadimplência para o banco é praticamente zero, porque é uma garantia de recebimento. Entendi. Então apesar dos juros serem mais baixos, isso faz com que os bancos sejam agressivos nessa modalidade de empréstimo, porque a taxa de inadimplência é praticamente zero, então eles têm a garantia do recebimento. Ainda mais os senhorzinhos, né? Que pagam tudo muito certinho, né? Eles sabem disso. E pode acontecer desse aposentado então não ter a noção de que está saindo aquele dinheiro todo mês ali, ou ele tem noção da parcela e é uma outra parcela? Aonde que ele pode se enganar nesse processo todo? É, antes dessa alteração que teve em dezembro, que entrou em vigor agora dia 1º de abril, o que ocorria era que o aposentado ele fazia esse empréstimo sem o conhecimento total das parcelas, o que realmente representava no seu pagamento, né? Às vezes tinha abordagem de parentes para fazer essa, vamos dizer, precisa de um empréstimo, uma taxa de juros mais baixa e o parente vai lá, isso. E isso fazia com que, vamos dizer, ele perdia a noção do que isso ia representar no seu salário. Entendi. Então, a partir de agora, de 1º de abril, tem uma série de restrições para a propaganda dessa modalidade de empréstimo e também tem uma situação de que, no caso de cartão de crédito consignado, é necessário o banco apresentar um termo de consentimento esclarecido, constando taxa de juros e quanto isso vai representar para o aposentado e tudo mais, né? Isso vai evitar uma série de fraudes, inclusive, com relação aos aposentados, principalmente. Isso é ótimo, né, gente? Isso é ótimo. Até que enfim, uma notícia boa aí. A gente fez uma lista, doutor, das principais alterações e eu queria que você conversasse comigo em cima delas. Vamos colocar no ar aí a primeira, então, aí das mudanças que tiveram para o empréstimo consignado. A primeira delas é a proibição de novos empréstimos. Como assim? É. A partir do dia 1º de abril, então, os novos benefícios concedidos, ele tem uma espécie de trava, ele tem um bloqueio por 90 dias. Então, nesses primeiros 90 dias da data do deferimento do benefício, fica bloqueado o benefício para a concessão de empréstimo consignado. Entendi. Porque, na verdade, o questionamento que é interessante, que tem que ser feito, é como que se tem acesso a esses dados, né? Porque, às vezes, o aposentado, vamos dizer, antes dele receber a carta de concessão do benefício, ele tinha uma abordagem de bancos, de fintechs, que são essas tecnologias financeiras, que ofertavam esse tipo de empréstimo. E, na realidade, agora, então, fica bloqueado por uma segurança por 90 dias essa contratação. Muito bom. Tem mais mudança. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O bloqueio do benefício. Então. É mais ou menos isso que você falou. Mais ou menos isso que eu falei. E tem a questão também, esse bloqueio do benefício também pode se entrar na questão da margem consignável, né? De 30% para empréstimos e 5% para cartão de crédito. Entendi. Tem que ficar mais claras as coisas, pelo que eu entendi, né? Tem que ficar mais claras. As linhas não podem ser tão pequenas. É, não podem ser tão pequenas. Muito bem. Tem mais uma mudança, que é agora a autorização pelo segurado. O que muda? Como é que esse segurado autorizava antes da mudança e agora depois? É, Mira, o que acontecia, assim, antigamente, com essas abordagens agressivas, muitos aposentados procuravam as instituições financeiras e faziam empréstimo por telefone. Eram oferecidos esses empréstimos, eles faziam esses empréstimos consignados por telefone e não se dirigiam diretamente à agência. Nossa! Nós temos casos pedindo anulação desse empréstimo porque ele é feito diretamente, é feito por telefone, né? E com essa alteração agora, o aposentado tem que se dirigir pessoalmente à agência bancária ou fazer através de um canal eletrônico de atendimento, mas assim, tudo com os dados pessoais e pessoalmente. Entendi, muito bem. E, mais uma mudança aí e última, é o desconto indevido, né? O bloqueio também que é feito no desconto indevido, é isso? Isso, às vezes, na maioria dos casos, o banco funciona assim, na prática, né? O banco concede o empréstimo consignado. Então, assim, principalmente para a modalidade de funcionário público, às vezes, tem ramos que 90% dos funcionários públicos têm esse endividamento. Ele oferece o empréstimo consignado no limite da margem consignável de 30%, certo? Com esse endividamento, a pessoa, ela volta a procurar o banco, né? E o que o banco propõe? Ele propõe o seguinte, olha, vamos fazer uma modalidade de empréstimo para você abater esse outro empréstimo. O que ele faz? Tendo essa margem consignável no limite, ele faz uma outra modalidade de empréstimo pessoal com débito direto na conta corrente. Então, ele não é um consignado, mas ele não deixa de ser uma modalidade de empréstimo que tem o débito direto na conta corrente. Isso, na maioria das vezes, ele ultrapassa a margem consignável de 30%. O que acontece é que vira uma bola de neve, né? Porque o aposentado ou o próprio trabalhador vai aumentando e a abordagem é muito agressiva. E vamos dizer, ah, o senhor quer pegar um dinheiro a mais? Então, a pessoa acaba pegando esse dinheiro a mais. Acaba pegando, né? É, porque precisa fazer uma coisinha, precisa fazer outra e tal e acaba pegando dinheiro e não vê, né? Mas agora que tudo mudou, realmente vai ficar um pouco mais difícil. Pelo menos vai dar um pouco mais de tempo para esse aposentado pensar, né? E analisar aí os riscos. Daqui a pouco, Marcelo, eu volto para você explicar para a gente o que um aposentado que já caiu aí em alguma cilada pode fazer para se livrar, né? Porque às vezes não consegue pagar, tá bom? Já volto aqui. Se o Marcelo está aqui, gente, que a gente está falando sobre o crédito consignado, né? Tudo a ver com o dinheiro ali, né? Você imagina só, a gente fala dos idosos, né? Que passaram por várias épocas, né? Sim. Quantas mudanças, né? Não tiveram ao longo desses anos todos para chegar no que a gente tem hoje. O Marcelo está falando aqui hoje, gente, que as abordagens das financeiras, né? E dos próprios bancos em cima dos idosos para fazer um crédito consignado era muito pesada e houve algumas mudanças que a gente já passou no outro bloco. Agora, doutor, se tem lá em casa algum aposentado que está nos assistindo e ele paga tudo isso todo mês e o salário dele, vamos dar um exemplo, é de dois mil reais e ele, por engano, fez esse crédito. Esse crédito debita aí mil e quinhentos reais por mês. Ele fica com quinhentos reais por mês. Ou seja, ele não está conseguindo sobreviver adequadamente por conta desse empréstimo que ele paga. Tem como ele renegociar isso? Tem como ele ir no banco? Ou se ele renegociar, ele vai acabar pagando mais juros? Como é que é? Tem alguma saída? Se ultrapassa a margem consignável, tem a vedação legal. Ele pode procurar o PROCON, procurar o próprio INSS, fazer a denúncia. E se não resolver, procurar o judiciário para tentar limitar nesse valor dos 30% para empréstimo e 5% para cartão de crédito consignado. O que ocorre é que, vamos dizer, são as ofertas de dinheiro. A pessoa sai do... eu tenho um caso no escritório, por exemplo, que o meu cliente, ele procurou pelo banco, fez o consignado. No mês seguinte, ele foi no banco, ele foi abordado, o senhor não quer um pouco mais de dinheiro? Olha aí, gente. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não tem aquela, vamos dizer, aquela cultura de, ah não, para mim basta. Ele acaba, a oferta é tão grande que ele acaba pegando, só que aí vai aumentando. O salário, a aposentadoria... O salário não aumenta. A aposentadoria vai comendo. Chega num ponto que, pasme você, Miriam, a pessoa chega a ter, entre consignado e empréstimo pessoal, 80% do salário, vamos dizer, vinculado com o banco. Meu Deus, é muita coisa. E aí tem como fazer uma denúncia, então? Tem como fazer. Para quem? Ele vai para o PROCON? De acordo com essa nova legislação, a Instrução Normativa nº 100, ela fala que a vedação de propaganda é durante os 180 primeiros dias do deferimento do benefício. Então, esse prazo, os bancos, financeiras ou qualquer agência contratada pelos bancos não podem abordar, fazer qualquer tipo de abordagem. Se houver um descumprimento, ele pode procurar a INSS, pode procurar o PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor, um advogado de confiança para poder fazer essa denúncia e tomar as providências. Sim, porque às vezes ele nem sabe fazer tudo isso, ele está ali... Não sabe, ele fica desesperado. Desesperado, então tem saída. Tem saída. E o que ocorre também, vamos dizer, uma nova modalidade de fraude que está ocorrendo, que aí a pessoa tem que ficar muito atento, é no caso assim, eles... E bancos grandes, viu? Às vezes, bancos de carteira grande. Eles creditam na conta da pessoa uma determinada quantia sem autorização. Ele vai e faz o crédito. Aí ele manda para a pessoa um cartão de crédito bloqueado e um boleto bancário junto para 30 dias. Se a pessoa liga reclamando, ela fala assim, ah, o senhor paga o boleto em 30 dias que não tem juros. Só que a pessoa às vezes fica... Teve um caso meu que tinha 15 mil reais. Isso não é má-fé? Má-fé. Isso é má-fé e isso é uma ilegalidade. Então, por exemplo, 15 mil reais creditado na conta. Aí tem um boleto para 30 dias de prazo. Meu Deus do céu. Quem que não precisa de dinheiro hoje em dia? A pessoa acaba utilizando e aí já abre automaticamente o consignado. Agora, aquele senhor que tem essa noção de que ele vai realmente precisar de um dinheiro e vai fazer esse empréstimo. O que ele tem que se atentar, primeiramente? Veja bem, o empréstimo não é proibido. O empréstimo é autorizado. É uma modalidade boa de empréstimo porque ele tem uma taxa de juros baixa. O que tem que ficar atento é com a parcela, o percentual do salário que ele está comprometendo. A lei, a gente fala que a lei não tem palavra inútil justamente por conta disso. Se é 30%, ele tem que fazer essa conta. Porque é 30% do rendimento líquido. Então, tem desconto às vezes de imposto de renda, às vezes desconto de pensão alimentícia, que também ele tem que ser tirado fora. E vê quanto tempo ele vai ter que pagar isso. E vê quanto tempo. Por exemplo, tem casos que chegam até 72 meses. Nossa. 60 meses, né? Muita coisa. Então, a pessoa tem que fazer um planejamento a longo prazo. É nesses 60 meses. Será que eu não vou precisar trocar meu carro? Não vou precisar ter uma outra despesa? Então, ela tem que pôr no papel todo esse gasto. E essas parcelas, elas são fixas geralmente? São fixas. Ou elas vão crescendo? Não, elas são fixas. A taxa de juros pré-fixada, né? E o grande problema mesmo é o comprometimento do benefício ou do salário. Esse é o grande problema. Então, vão ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Ficar de olho antes de assinar qualquer coisa. Principalmente naquela questão da renegociação. A pessoa chega perto da margem consignável. Quando ela atinge os 30%, é oferecida uma modalidade de crédito pessoal. Essa modalidade de crédito pessoal, que ela é perigosa. Porque aí ela vai passando dos 30%, 40%, 50% e chega até 80% do salário. Muito bem. Doutor, quero te agradecer por ter vindo, viu? Porque é o que eu costumo falar. Se a gente atingiu uma pessoa lá do outro lado que já está com esse problema, a gente já fez nossa parte, né? Eu que agradeço a tua disposição, viu? Obrigada.